O rompimento de um dos principais trechos da BR-343 foi ocasionado, segundo o DENIT, pelo acúmulo de água que foi represado por poucos bueiros, por onde a água deveria passar em maior fluxo. E com as fortes chuvas, isso não estava acontecendo. A água, ao romper a rodovia, formou esta cratera, com 30 metros de largura e 10 metros de profundidade. Agora é sinalizar, orientar os usuários para que eles tenham devido a paciência. Teremos aí durante 15 dias, pelo menos, esse fluxo desviado pela Avenida Jaque Nelson. É desviado a partir da inspecionária até a Jaque Nelson para quem quer acessar a BR-343. As pessoas busquem acessos alternativos a esse trecho, um trecho que passa muito veículo, pesado veículo de carga. Eles precisam adotar um novo trajeto para acessar a BR-343 e esperamos que as pessoas tenham paciência, devido cuidado, devido atenção. Três veículos caíram na cratera. Felizmente, ninguém morreu. Mas os problemas atingiram cerca de 60 famílias do bairro Recanto das Palmeiras. Na casa da Dona Maria de Fátima, a água chegou a mais de um metro. Ela disse que o motor do carro foi destruído. Na sala, mais estragos. A água também entrou no quarto. Perdi praticamente tudo. Só estou aqui contando com a história, graças ao meu bom Deus. Mas, não só eu, como todos os moradores daqui, a minha tia aqui perdeu tudo. Tudo, entendeu? Ela só saiu, pegou na mão da netinha dela e um cachorrinho que estava já nadando na água e saiu correndo. Aqui foi uma tragédia anunciada. Eu, como líder comunitário, estive no DENIT já há um ano atrás, mais de ano. Filmamos aqui, mandamos as fotografias, levei, mostrei lá para o DENIT para tomar providência. Nós sabemos, como vocês podem ver aqui dentro da galeria, a dimensão da manilha, que não tinha vazão. E aí aqui formou um mar de água. Aqui era um mar, você pode ver aqui como é que tem. Aqui era um mar. Aí quando rompeu, aí saiu derrubando tudo onde tem casa. A força da água foi tão grande que derrubou este moro. Aqui na casa da Dona Luzia, nós percebemos o caos. Praticamente todo o material que tinha dentro da casa dela foi destruído pela água, cadeiras. Nós temos também a bicicleta de uma criança que mora aqui dentro da casa da Dona Luzia. Nós temos móveis, colchões, ali televisão. A Dona Luzia entrou em estado de choque, não é? Com certeza. Desde o dia do acontecimento, ela não voltou mais, não conseguiu voltar aqui ainda. Perderam tudo. Perderam tudo. Cama, guarda-roupa, geladeira, fogão está cheio de lama ali. Alimentos. Alimentos. Tudo foi perdido. E agora? Agora é só esperar, né? Esperar. A Dona Ellen Grace está mobilizando voluntários para ajudar as famílias. A gente se juntou, fizemos almoço, trouxemos para cá. Todo mundo também, né? Foi, ficaram na fila, a gente distribuiu o almoço para todo mundo. E estamos recebendo as doações, cesta básica, alimentação, colchão, roupa, tudo. E trazendo para cá. Todo dia a gente está trazendo. Se a pessoa quiser ajudar, vem por aqui ou pode até entrar em contato por telefone. O 8828-0804. O prefeito de Teresina, Firmino Filho, fez uma visita ao lado de técnicos da SDU. Nós tivemos problemas relacionados à habitação, tivemos problemas relacionados à perca patrimonial. Enfim, vamos estar presentes para buscar minimizar o sofrimento dessa população. No inverno intenso como esse que nós estamos vivendo, acidentes como esse aconteceram. Então é necessário que a gente possa ter uma postura mais preventiva em relação a isso. Em relação ao problema específico da BR, nós estamos aqui com o diretor do DENIT, o Ribamar. Ele vai fazer uma solução provisória. E a solução definitiva está vindo com a licitação da duplicação da BR entre a Ladeira do Uruguai e a ponte do Tancredo Neves, que está sendo feita pelo DENIT. E a solução definitiva está vindo com a licitação da BR,